Que Deus lhe abençoe poderosamente, estamos aqui na última oração do dia, oração para você dormir em paz, para você acordar bem. E olha só, uma palavra de Deus para a sua vida, que está aqui no segundo livro de crônicas, capítulo 20, versículo 20. Olha que tremendo isso. E pela manhã, cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, ao deserto de Tecoa, e saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse, Ouvi-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém. Olha só, isso pela manhã, hein? Deus tem palavra para você pela manhã. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem amanhecer. E diz aqui, ó, E ouvi-me, vós moradores de Jerusalém, Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Creia em Deus, amém? A nossa confiança tem que estar em Deus. A nossa confiança tem que estar nele. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Quando você confia em Deus, você tem segurança, você tem a bênção, você tem a proteção. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas. Aleluia! Creia nos profetas, e prosperareis. Amém? Creia em Deus, segurança. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Amém? E quais são os profetas, irmãos, que você tem que crer? É a palavra de Deus. Amém? O pai Abraão diz para o rico, quando o rico estava pedindo para o Lázaro enviar os seus irmãos. O rico estava pedindo para o pai Abraão enviar Lázaro para falar aos irmãos dele, como era lá no Hades. E o pai Abraão diz, eles têm Moisés e os profetas, que ouçam-nos. Como assim Moisés e os profetas? É o que está escrito. Creia nas profecias, creia na palavra, e você vai prosperar. Amém? Porque às vezes tem muito aproveitador aí, que se faz de profeta, e começa a pregar tudo ao contrário do que está escrito. Começa a inventar moda, começa a criar situação. Você está entendendo? E olha só, meu amado, minha amada, creia nos profetas e você vai prosperar. Então, o profeta é a palavra. É nela que você crê, é nela que você confia. Amém? Então, segura essa palavra, creia e toma posse em nome de Jesus. Está certo? Meus amados, eu já quero orar aqui com vocês, tá? Vai escrevendo aqui embaixo seu pedido de oração, lembrando do propósito, tá bom? E esse propósito aqui, eu falo, meus amados, é pela palavra, tá? Um presente abre muitos caminhos e leva o homem à presença de homens importantes. É aquela semente que você vai plantar. É aquela oferta que você faz para a obra de Deus, tá? Geralmente, eu peço aqui para as ovelhas fazerem de R$ 23,00. E se Deus tocar para você fazer o outro valor? Segue a direção do Espírito Santo. Segue a direção do Espírito. Amém? Segue o Espírito. Em nome de Jesus. É na direção e na unção que você recebe, que você toma posse da bênção, tá certo? Então, aqui tem as contas, tem as informações bancárias, tem o Pix, que é o e-mail da igreja. Faz a transferência e aí o comprovante você envia para o nosso WhatsApp, que é o 84-3201-1837. E no WhatsApp você escreve lá. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ok? Você vai escrever isso. E depois que você fizer, né? Ali a sua semente, você que vai fazer também o dízimo, tá? As primícias. Você que vai honrar a Deus com a primícia. Dízimo é primícia, é o primeiro. Tá bom? Então, todas as contas aí, as informações bancárias, o Pix, que é o e-mail da igreja. Fez a transferência e o comprovante você envia para o WhatsApp, que é o 84-3201-1837. E no WhatsApp você escreve lá. Eu sou coluna desta obra. Deus vai sustentar você com o trigo mais fino e o mel tirado da rocha. Vamos deixar orar por você e com você. Pai querido e santo, chegamos aqui à última oração de hoje. Eu peço, meu Deus, a bênção. Eu peço a unção. Eu peço, meu Deus, a graça e a grandeza, a glória na vida do teu povo, na vida das tuas ovelhas. Venha, meu Pai. Traga a cura, traga a paz, traga a libertação, traga a santificação, meu Pai. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Esta, meu Deus, é a minha oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Divino Espírito Santo. Meu Deus, essa pessoa vai crer no Senhor e vai crer nas profecias, crer na palavra. E o Senhor vai se revelar. E o Senhor vai fazer a obra completa, Pai. Em o nome de Jesus Cristo. Pai, Pai, Pai. Assim, meu Deus, eu oro e declaro sobre o teu povo a tua bênção para a tua glória. Amém, amém, amém. Beba da água com fé. Passe sobre a sua cabeça o óleo, em nome de Jesus. E glória a Deus. Você vai dormir em paz, você vai acordar bem. Lindos e lindas, olha só, amanhã, sete da manhã, eu já venho aqui para orar com vocês, tá? Primeira oração do dia, todo mundo curtindo. Manda essa oração para todos os seus contatos, ok? Quem fica na rádio, a programação continua. Vai até a minha noite e amanhã eu volto aqui no canal do YouTube com todos, tá? Um beijo, uma boa noite e até a oração do dia.